Agora é contigo. Agora é meia-cinco. Manu! Tu viu as últimas pesquisas em Porto Alegre? A Manuela está na frente e ganha de todos no segundo turno. Ganha do atual prefeito, do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito. Sabe quem ganha com isso? Você, que quer uma cidade diferente. Vamos concluir as obras que se arrastam durante anos, reabrir os postos de saúde, resgatar o orçamento participativo e colocar as pessoas no centro das decisões. Você, que quer mais atenção da prefeitura. É assim que vamos governar, com participação popular e uma equipe preparada. Quem ganha é você, que quer mudança. A gente sabe que não tem como resolver tudo, mas com determinação dá pra fazer muito. Agora é Manuela 65. Uma saída de racista. Que tenha de fato a cara do povo Porto Alegreis. onde as mulheres, os jovens, as crianças sejam respeitadas. Pra isso, eu preciso do teu apoio. Como? Pede voto às tuas amigas, amigos, familiares e colegas de trabalho. E te lembra, pra mudar, tem que votar. Agora é 65. Manda tuas ideias para o WhatsApp da Manu e vem com a gente. Manu! 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 Manu!